Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Use o dia pra ouvir mais e falar menos ariano. Não compartilhe seus planos e evite contar aquilo que sabe sobre os planos das outras pessoas. Hoje a regra de ouro é silêncio. Cuidado pra não acabar dizendo mais do que deveria. Cor do dia é o cinza, número de sorte quarenta. Touro. Olhe pras suas necessidades nesta terça-feira, taurino. Não se deixe levar pelo excesso de preocupação com os outros e assim você vai conseguir manter o foco dos seus esforços em você mesmo. Tome cuidado pra não acabar gastando energia demais com outras pessoas e nada com você mesmo. Cor do dia é o laranja, número de sorte vinte e três. Gêmeos. Gêmeos. Cuide pra que suas palavras passem harmonia e paz aqueles que estão ao seu lado, gêmeos. Pense bem antes de falar e atenção com excesso de críticas que poderão chegar aos ouvidos das outras pessoas de forma distorcida. Cor do dia número de sorte trinta e um. Câncer. Os astros convidam você canceriano a cuidar da saúde nesta terça-feira. O dia está favorável pra o cuidado com o corpo e o seu bem-estar. Preste atenção aos sinais que o seu corpo e sua mente estão enviando e não coloque suas necessidades em segundo plano. Ame-se, valorize-se. Cor do dia é o rosa, número de sorte quarenta e cinco. Leão. A terça-feira convida você a reflexão, Leão. Aproveite pra avaliar melhor os seus pensamentos e sentimentos. Assim você vai ser capaz de tomar excelentes decisões sobre questões importantes que vem analisando nos últimos dias. Cor do dia violeta, número de sorte trinta e três. Virgem. Há uma forte tendência aos exageros no céu de hoje, virginiano. Não pule etapas e dê um passo de cada vez pra não errar a mão. Seja paciente e lembre-se que as pessoas ao seu redor também estão passando por questões delicadas. Cor do dia é o marrom, número de sorte cinco. Libra. A terça-feira traz um ar de harmonia pro seu dia, Libriano. Se você enfrentou conflitos e tensões recentemente, hoje é um bom dia pra buscar soluções equilibradas e fortalecer a sensação de paz através da comunicação gentil. Cor do dia é o amarelo, número de sorte onze. Escorpião. Dia favorável pra organizar as finanças, escorpiano, e olhar pra como você tem planejado e direcionado seu dinheiro. Atenção redobrada em negociações e tudo que envolva burocracia, pra não tomar decisões precipitadas e que lhe tragam prejuízos futuros. Cor do dia é o branco, número de sorte vinte e dois. Sagitário. O céu de hoje alerta que você terá uma tendência pra ver o lado ruim das coisas, sagitariano. Busque por seu otimismo natural e não deixe que isso faça desistir dos seus planos. Mantenha a persistência e o foco pra fugir do pessimismo. Cor do dia é o verde, número de sorte quatorze. Capricórnio. Capricórnio. Dia bom para direcionar sua energia e superar os obstáculos, capricorniano. Suas emoções estarão a flor da pele nesta terça-feira e você estará mais explosivo. A lição do dia é a calma, principalmente com as relações mais próximas. Cor do dia azul escuro, número de sorte trinta e oito. Aquário. Aquário. A terça-feira dos aquarianos favorece o romance e as relações amorosas, trazendo paz e tranquilidade para o dia. Invista nas relações e esteja perto daqueles que são especiais pra você. E olha só, aquário, demonstre mais carinho e mais afeto. Cor do dia é o vermelho, número de sorte quarenta e oito. Peixes. O céu de hoje pede que você evite os conflitos pisciano, principalmente com as pessoas mais velhas ou até com figuras de autoridade. Hoje é uma tendência para desentendimento com pessoas importantes. Cuide bem das suas palavras e tenha uma postura mais reservada pra evitar problemas. Cor do dia é o roxo, número de sorte vinte e quatro. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.